Estou aqui, meu bebê, estou... Caramba, Bob, mentira, meu amigo. Aqui era o Tony Ramos. É, mas tem telhada da porra, né? Gente, o que foi que... Não, na moda era não. Não, o que foi que aconteceu, hein, Bob e tio? Na moda era, né? Ah, velho, eu fui engordando, engordando. Gente, bora... É muito bom comer. Eu percebi. É gostoso, né? Gente, né? É gostoso. Mostra mais. Mostra mais. Primeira foto, nossa, que eu era menos feio, ó. Uma foto que eu estava te tietando, ó. Isso faz um tempinho isso aí, não faz não? É, ó, e seu cabelo era mais liso, né? É porque era chapinha, era coisa... Gente, pá, Bob, não parecia um galã da Globo, meu irmão? Meu Deus... Foi quanto tempo? Será que é quantos anos atrás, hein? Ah, ele foi teimoso, viu aí? É, pouco tempo, né? Pouco tempo quanto? Pouco tempo quanto? Uns 10 anos de beijo. 10 anos... Isso não é 10 anos, passa rápido. A gente sabe. Não, cara... É 95, tô com 125. Agora a gente consegue chegar... Ela fica uma vaca desgraçada toda. Eu ando, dá dor no joelho. Vou fazer amor. Ah, canso. Gente, pelo amor de Deus, lá vem lá... Lá vem Laécio com os cachorros. Gente, pela... Laécio! Vai pra lá! Pega aí, Laécio. Pega aí, Laécio. Meu amor, o que é, hein? E como é isso, hein? Ah, vida, eu vim. Ah, meu amor, simples... Não tá muito pequena, não, pra essa cachorra, não? Não, não, não. E como... Coisa ruim. Sou tudo chique, divina, maravilhosa. Ih, ela é... Vina, poderosa, chique. Meu Deus... Como é, hein? Meu filho, é todo dia você passei com... Todos os dias, meu amor. É a maratona do pobre. E como é o nome deles, hein? Ah, São Diop, Prada, Chanel, Maison Saad, Louis Vuitton. Tudo aquilo que eu sonho em ter. O prazer que você tem, ela é, Laécio, com cachorro, é? Você se dá bem com eles, é, querido? Que a porra está... Eu tenho cara meio de cachorro. Como é? Meu Deus, o cachorro fala. Ela falou que ela quer ser rica. Oi! E nenhuma quer ser pobre, não, é? Meu amor, de pobreza. Nós já andamos feitos. Você decidiu mudar o visual por quê, meu amor? O que aconteceu? Porque assim, meu amor, quando a gente sai na rua, todo mundo... Ele é o do Maia, ele é o do Maia, eu digo... Me senti gringo. Às vezes eu acho que você vai quebrar, meu amor. Não se verga demais, não vai pra cá, não. Eu me remexo. Coisa mais linda do mundo. Sabe o que eu botei? A camisa extra GG pra me sentir magro quando eu tô perto de você.